Bom estar aqui, né? Outra vez dizer bom dia. Gente, eu recebi uma foto de um passarinho amarelo, hoje é dia do amarelo, né? Lenço amarelo, caneta amarela, que o pássaro, ele não espera o canto do outro, na manhã ele acorda e faz o seu próprio canto. Lindo isso, né? Bonito demais. Virgínia Aparecida Gonçalves, bom dia, meu amor. Obrigada por você estar aqui mandando corações e já dizendo seu bom dia, assim como a Ana de Borba, comigo também Elias Franco, bom dia para o Ricardo Elias Tomaz, Denise Marques, Melânia também com a gente, Maria Helena, Daniel Segatim, Lourdes, a Roberta, a Yolanda do Espírito Santo, Luciano Júnior, Neide Moraes, Maria Dantas, bem-vindos todos, muito obrigada pelo carinho. Aqui a gente faz foguinho. Gente, frio! Incrível, né? Friozinho de manhã, temperatura bem baixa, depois esquenta, a gente chega a 27, a 28, 30 graus durante o dia e aí no final do dia, lá pelas 8 horas da noite, 7, meia, aí cai de novo a temperatura, aí fica frio de novo, outra vez. É bem inverno mesmo, né? E eu estava ouvindo agora cedinho a temperatura, a previsão do tempo para o final de semana e aí o seguinte, a gente deve ter sábado, hoje é sexta, né? É, sábado e domingo a gente deve ter temperaturas de 7 graus, domingo 5 graus, você já imaginou esse fogão aqui, o que vai acontecer com ele? Vai voar de tanto fogo que eu vou botar nele, mas é graças a Deus, né? Tem um fogãozinho a lenha com temperaturas baixas, é porque eu fiz assim, quando eu construí aqui, eu coloquei ele dentro da cozinha. Teve gente que falou assim, nossa, vai ser legal dentro da cozinha? Sim, porque eu quero que aqueça tudo, porque eu tenho a sala e a cozinha tudo conjugado, então ele me aquece toda essa parte da casa. É uma delícia, né? Muito bom, muito bom, muito bom também é estar aqui com você, te dizer bom dia, te desejar um excelente final de semana. No passado, recente, a gente dizia assim, ah, é legal, chegou a sexta-feira, não é mesmo? Agora todo dia é sexta, todo dia é segunda, todo dia é domingo, né? Enfim, um dia de cada vez. Nós estamos, você que não é daqui da nossa região, já está com uma fase mais tranquila com relação à Covid, né? Regiões Norte, Nordeste estão um pouco mais aliviadas. Aqui na região Sul, a gente ainda está com o coração muito na mão e precisamos cuidar, cuidar muito, muito, muito mesmo. Quantas manifestações de amor, de carinho? Assim como a Maria Alves, ela diz o seguinte, tá ótimo acordar e te assistir pela manhã, tenho muito sempre por fazer. Dona de casa nunca para, né gente? Meu Deus, o que é o serviço da gente? É o dia inteiro faz desmancha, faz desmancha, faz desmancha. A Graciele Oliveira, ela é de juiz de fora e fala que está sempre com a gente também todas as manhãs. Um beijo para a Jacira Lopes, ela falou que morou, que esse fogão a lenha aqui lhe traz doces lembranças da sua infância, de onde ela morou com a família e com a avó. E aí vem toda uma lembrança, não é mesmo? Incrível, né? Como o fogão a lenha traz junto essas lembranças doces de família. Não sabia que era tanto, viu? Pauliane Lima, lá de Blumenau, Santa Catarina, ela falou, não esquece da gente não, por favor, manda beijo, manda beijo para mim a Santa Catarina. A Lidiane me pergunta, a Lidiane me pergunta, Pauliane é uma pessoa, Lidiane é outra, me pergunta se eu sou catarinense. Sim, sou catarinense da cidade de Capinzal, que não fica assim tão pertinho aí de Blumenau, mas sou daí, sim. A Terezinha Hoffmann de Cascavel falou, puxa, se não mandar beijo para Cascavel, mando, mando, beijo, beijo. E se eu não conseguir mandar todos os beijos que vocês querem, por favor, calma lá, tá? Eu não consigo mandar o número de beijo que tem aqui, de gente me pedindo beijo, não dá, não dá conta, não dou conta, gente. Mas eu separo aí uns 20 beijos por dia. É, quem tá aqui? Louris Santos, Clara Franco, Raquel Gomes. Ai, meu Deus do céu, eu continuo pegando ônibus, diz ela. É, ônibus lotado, né? É um problema sério isso, gente, como é? Máscara, gente, tocou em algum lugar, não esquece disso. Por favor, lavar com água e sabão ou com álcool gel. É esse o procedimento, não há outro. Gisele Souza, ela é de São Paulo e diz, me manda beijo, Olga, por favor, beijo. Sintam-se beijados aí como a Iris Fernandes, a Isabela Vasconcelos, que tá aqui. Um beijo para a Damaris Tavares. Alô, Recife! Eu sobrevoei Recife, uma ocasião que eu fui pra aquelas bandas, mas eu não consegui descer em Recife. Tenho muita vontade. Povo lindo, um grande beijar. É maravilhoso, a cultura, né, do Recife. O artesanato, adoro, é lindo demais. Beijo pra quem? Pra Lucinéia Peixoto, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo pra vocês, meus amores, tudo de bom. Aqui comigo a Silvia Beraldo, beijo, Silvia. Quem mais? Cátia Celeste, mande um beijo, diz ela. Deixa eu ver, agora eu tenho que voltar, Cátia. Pra onde? Braço do Trombudo. É, Braço do Trombudo é Santa Catarina, conheço. Beijo. Leiva, Leiva Brumate. Ela é de Taquaritinga. Beijo pra vocês aí, tá, meus amores? Jaqueline Schneider, do Mato Grosso, não diz a cidade, só o estado. Um beijo pra vocês. Tina Teles, é Rio das Ostras. Alô, Rio de Janeiro, Rio das Ostras. A Regina Zanon, ela diz... Como é que ela falou? Bom, muitas coisas deixaram de ser importantes, Olga. Verdade. Quanta coisa deixou de ser importante, né? Aí que a gente via como perder a tempo. Perdi a tanto tempo com umas bobagem, não é? Agora a gente tá vendo que... Saúde em primeiro lugar. A família, né? Ela já vou falar disso, já vou falar disso. Calma lá. Regina Zanon, então, que eu acabei de dar beijo. A Ana Cristina Filipe, de Catanduvas. É isso. Nós temos Catanduvas em Santa Catarina e Catanduva no Paraná. Então, é diferente as Catanduvas. Assim como Cascavel. Nós temos Cascavel no Paraná e temos Cascavel no Ceará. Ah, na Bahia também tem Cascavel, né? Nós temos três Cascavel... Nossa, que povo que gosta de dar o nome de cobra pra cidade, né? Então, são três Cascavels no Brasil. A Ana Cristina daí. Um beijo, Catanduva. E a Jaqueline Dutra, que é de Manaus. Um grande beijo. A Cirlei Lamarca. Ela fala o seguinte. Me perguntou logo cedinho. Olga, você engordou? Engordei. Engordei. Não sei quantos quilos, porque faz tempo que a minha balança quebrou. Ah, sei lá. Faz uns dois anos, acho que eu tô sem balança em casa. E eu não comprei outra. Fiquei sem balança, então não sei. Mas a gente sabe quando engorda, não é mesmo? Engordei. Vai dizer que você não engordou também? A gente come, né, gente? A gente come. A gente faz comida. Fica o dia inteiro em casa. Não tem como. Mas é um assunto, minha querida Cirlei Lamarca. Pra gente pensar, depois. Claro que a gente não vai abusar e engordar 20, 30 quilos. Não. Porque daí não vai ser saudável. Mas você falou assim que você deve ter engordado uns 5 quilos. Não é motivo pra desespero. Não. Não é motivo pra desespero. Claro que não. A gente tenta se segurar, fecha um pouco a boca, toma mais água, toma chá, né? Come menos. Evita a fritura. Tenta fazer uma alimentação um pouco mais saudável. Não é mesmo? Pra que a gente não ultrapasse muito. Mas eu engordei. Olha a minha cara, gente. Olha isso aqui. Olha. E pra onde que vai a gordura, hein? Pra onde vai quando a gente engorda? Essa região aqui, né? Então, a gente sente na roupa. Gente, outro dia eu fui vestir uma calça jeans. Eu queria vestir aquela calça jeans. Olhei pra ela e falei, nossa, há tanto tempo que eu não te visto, né? Aí, entrei, mas com dificuldade. Aliás, por falar em roupa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu tenho usado, basicamente, quatro mudas de roupa. Porque tira, lava, passa. Também quero falar um dia desse sobre passar roupa, viu? E põe de novo. Não fica aquela coisa de, ai, vai no armário, escolher roupa. Aí, a gente vê quanta roupa que tem lá e que não usa, não é mesmo? Eu já fiz uma limpa faz tempo. Já fiz várias doações. Tá na hora de fazer de novo. Porque agora eu vejo quanta coisa que tá lá que não uso mesmo. Não uso mesmo. Quando eu mandei beijo aqui para a Regina Zanon e ela falou sobre as coisas importantes, uma das coisas importantes que a gente tá percebendo, a importância que ela tem, que não é a roupa, né? É a gordura que subiu, né? Mas é a família. E a família, a gente tá longe dela, né? Tá sem ver, sem poder abraçar. Tem gente que tá sofrendo muito, é verdade. E aí eu lembrei, sabe do quê? Daquela crônica, Lensos Amarelos. Você conhece a crônica? O menino saiu de casa. E quando ele saiu de casa, ele saiu de casa brigado. Brigado com o pai. É. Saiu de casa brigado com o pai. E foi-se embora. Quantos que já fizeram isso na vida, não é mesmo? E aí ele escreveu pro pai, um certo dia, dizendo que queria voltar. E pediu para o pai, então, que amarrasse um lenço amarelo naquela árvore que fica em frente à casa do pai. Tem uma árvore ali. Isso tinha se passado já muitos anos que ele tava fora de casa. E ele pediu pro pai, então, amarre um lenço amarelo na árvore em frente de casa que quando passar com o trem, se eu enxergar um lenço amarelo, eu sei que eu sou bem-vindo e eu posso ficar. E assim foi feito. O menino pegou o seu trem e foi a caminho. Quando estava se aproximando do lugar onde os pais moravam, ele começou a andar naquele corredor do trem. E andava pra lá e pra cá, nervoso, nervoso, nervoso. Daí o senhor falou assim, meu filho, moço, o que você tem? Por que você tá assim? Eu vejo que você tá tão angustiado, né? Aí ele falou assim. Não, não falou nada. No primeiro momento, não falou nada. Continuou andando, continuou andando. Falou, moço, por favor, me fale. Por que você tá tão nervoso? De cima pra baixo, né? Tomar um gole de café tá tão bom. Aí o menino falou assim. Sabe o que é? Saí de casa há muitos anos. Contou rapidamente a história e disse. Combinei então que ele, meu pai, deveria amarrar um lenço amarelo na árvore se ele me aceita de volta. Mas tô com medo. Muito medo. Medo de que não tenha nenhum lenço amarrado na árvore. E aí, esse senhor falou. Vou fazer uma coisa. Eu vou pra janela do trem. Deixa que eu vejo. Deixa que eu vejo. Ficou na janela do trem, assim, escorado, né? Olhando, 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 olhando. E o menino... E se aproximando da casa. E o menino... Então! Vês algo? E o homem não respondia nada. Andou, andou, andou. Mais um pouco do trem, já quase chegando. Ele falou. Então, você enxerga algum lenço amarelo? E o senhor, então, falou para o menino. Não, meu querido. Eu não enxergo apenas um lenço amarelo, mas sim muitos. A árvore inteira está cheia de lenços amarelos. E é por isso que eu estou com o meu lenço amarelo hoje. Pra dar esse recado especial a você. Você que está distante. É que às vezes brigou por algum motivo, né? Lá antes da pandemia. Não está na hora de você abrandar esse coração e encher essa árvore de lenços amarelos e receber aquele filho, a filha, ou um parente distante que você brigou, um primo, um pai, uma mãe, sei lá, teve uma desavença, amarre muitos lenços amarelos nas árvores da sua rua, no poste de luz, no portão de casa. Coloque lenços amarelos nesse coração. Tudo é muito rápido. Tudo passa muito rápido. A Maria Cristina me disse o seguinte essa semana. Eu estou brigada como um irmão. E isso está me fazendo muito infeliz. Eu estou tentando voltar no tempo. Não dá, Maria Cristina. Não tem como voltar no tempo. Não tem como, né, meu amor? Não volta. O tempo realmente não volta. Eu ligo, o meu irmão não me atende. Faz o seguinte. Insiste. Isso. Insiste. Se precisar da ajuda de alguém, peça. Não é vergonhoso a gente pedir a intercessão de alguém para nos ajudar a resolver um problema. Abra o coração com alguém. Quem sabe o seu irmão é casado, né? Eu não sei a história. Tem a esposa, você se dá super bem com ela. Ou um sobrinho teu para ajudar a abrir esse caminho. Ou então, tem um amigo, um amigo do seu irmão que pode, de repente, ser seu amigo também. Mas não deixe de abanar lenços amarelos para as pessoas que você quer trazer de volta para a sua vida. Nunca será tarde. Nunca será tarde. A gente torce que não seja tarde. Mas precisa agir agora, hoje. Faz. Então, deixa para amanhã, não. Tá bom? Não deixa. Vamos ver o que tem a nossa pilulinha hoje. A nossa pilulinha. O que será que diz a nossa pilulinha? Olha que bacana. Olha! Muito legal isso. John Stewart. Quem só conhece seu próprio lado do problema sabe pouco sobre ele. Sensacional! quantas vezes... Quantas vezes... Aliás, nós somos ótimos em pré-julgar, né? Não, porque o problema só tem o meu lado. Eu não vejo o teu lado. Não quer nem saber do teu lado. Não! Um problema sempre tem dois lados. Como a história sempre tem dois lados. A acusação tem dois lados. A justiça também. Tudo tem dois lados. então, por favor, quem só conhece seu próprio lado do problema sabe pouco. Procure saber isso. Procure saber o lado do problema do seu irmão, do seu pai, da sua amiga, do seu vizinho, do outro, do seu colega de trabalho. Sensacional! Gostei demais! É! Sempre! A verdade, então, é uma coisa impressionante quando a pessoa acusa a outra, né? Ou, então, ela quer impor o seu lado, né? Não, porque tem que ser assim. Não, não tem. Nada tem. Essa coisa de tem de ser feito assim. Não, calma. Calma. Tudo tem dois lados. Pensa nisso. E lenços amarelos aí no seu final de semana, não esquece. Abrande esse coração maravilhoso que você tem. Olhe-se no espelho e veja que luz extraordinária tem aí. É a sua luz. Amo você. Grande beijo. Foi uma semana fantástica que a gente teve aqui, viu? Na segunda, a gente se encontra, é, tem bastante coisa pra fazer no final de semana, né? Grande beijo pra todo mundo. Muitíssimo obrigada por estar aqui comigo nessa despretensiosa reflexão das nossas manhãs. Beijo. Amo você. Fica com Deus. Amo você. Amo você. Amo você.